Música Presidente Pum, hoje, por conta que a gente não miste ou não miste, Idrissa, não mal ou não bem, ele não precisa de uma política de dinheiro. Porque não miste ou não miste, Idrissa está animado naquele aspecto. Qualquer cena que tem, ele é o primeiro que está tendo a usar dinheiro e vem para atacar. Ele não tem que se atacar. Ele também vem a atacar. Então, portanto, que tipos de político sempre no cenário, na paga de uma política na Guiné, não precisa dele. O Capuri falou com o mundo silenciado, mas ao mesmo tempo também, ele tem que aceitar para respeitar o que ele fala. Mas não é como coisa gosta de ser extinção de seu partido, quando ele toma o vosso tempo aqui, quando ele toma o vosso tempo, Idrissa, a gente tem que recorrer. Uma vez que está no fim do mundo, e que o Capuri recorre, porque não está perante uma instância, que eu não sei como é, e que está resolvido questões de facto. Que está resolvido questões de facto. Sobrando o tribunal, que eu faço ver este tribunal constitucional, e que tribunal, que instância, terceira instância, que está resolvido questões de facto, que está resolvido questões de direito. Que ele tava ali até o jogo, e que estava no corpo e isso tudo estava? Eu falo para ele. Então ele falou nisso, e que ele era um lugar para o juicio, mas ele chegou, Mas ele foi uma se você,